Tô Paulo Branco, médico-proctologista, muito bacana uma série sobre o mundo atual, né? Sobre coisas que você precisa saber pra acrescentar dados pra que você tenha resiliência e empatia no mundo moderno. Como eu dei, uma grande psicóloga, né? Sabe tudo, viu? Sabe tudo das perguntas que nós vamos fazer. Mariana, obrigado pela participação do meu canal, viu? Por poder acrescentar aos internautas que me seguem todo o teu conhecimento. Podemos começar? Vamos lá, eu que agradeço o espaço. Tô super feliz em estar aqui. Espero poder contribuir. Obrigado. Mariana, as pessoas precisam aprender a dizer um não, mesmo como sentença ou desafio. Doutora Mariana, por que muitas vezes temos aquele medão de arriscar dizer um não? Como é difícil. Eu tenho uma dificuldade enorme dizer um não. Eu tenho uma dificuldade enorme, por exemplo, de demitir alguém. Sofro demais, porque eu gosto muito da gratidão. Então, tenho uma dificuldade enorme dizer um não. Então, explica pra gente essa dificuldade. É muito comum, é muito natural, né? Que isso apareça, isso aparece muito no consultório. A gente tá muito voltado pro mundo de fora, pras expectativas, pro que os outros esperam da gente. E é natural, a gente vive em um grupo, em uma sociedade. Mas existem limites, né? E o desafio é a gente encontrar esse limite. Às vezes é difícil até definir quando é que a gente sente o incômodo de tão habituados que a gente tá a dizer sim demais. E isso implica em sintomas, né? As pessoas chegam no consultório esgotadas, exaustas, sintomas de ansiedade. Então, o medo tá relacionado a desagradar o outro, né? Tá relacionado a medo de não ser aceito, medo de ser mal julgado. E aí o desafio, na verdade, é a gente olhar pra dentro, olhar pra gente, definindo quais são os nossos valores, os nossos princípios, as nossas prioridades. O que é importante, quais são as nossas necessidades, né? Acho que tá muito associado realmente ao medo do abundô. Mas aí, conforme a gente vai praticando esse exercício, a gente vai restabelecendo as nossas relações, né? Relações mais saudáveis. É claro que algumas pessoas vão se afastar. Mas a gente vai estabelecendo outras conexões. A reação das pessoas, né? Você teme o abandono, realmente, né? Você sente um medo, realmente, né? Da pessoa. Às vezes, você é designado por alguém, né? Sempre tem alguém na empresa, alguém no grupo que tá responsável por demitir, né? Por dar ou não. Tem pessoas que têm facilidade, né? Você acha que pessoas emotivas conseguem, têm mais dificuldade de dizer ou não? Olha, eu não iria, acho que, pelo lado da emoção. Porque a emoção pode até ajudar. Porque a gente pode ser honesto nesse momento. É difícil, pra mim, fazer, tomar a decisão de te demitir. E aí, você pode fazer isso até de uma forma mais empática, mais humana. Então, eu não acho que a emoção deva ser descartada. É claro que é difícil a gente lidar com as nossas emoções. Mas elas estão na gente o tempo todo. Então, eu acho que as emoções podem contribuir, inclusive. Porque a gente coloca... A gente acaba expondo uma fragilidade, que é um outro medo, né? Não ser vulnerável. Mas a gente pode ser honesto nesse sentido. É difícil pra eu demitir você. Eu não gostaria de fazer isso. Mas tem circunstâncias que me obrigam. E eu posso te ajudar. Eu posso te indicar pra outras pessoas. Então, eu acho que a emoção, na verdade, contribui. E agregar, né? Às vezes, você consegue agregar. Colocar todo mundo embaixo dos teus braços. Agregar pessoas, né? E você tem aquela personalidade. Que nem é o fato de dizer ou não. Mas tem uma personalidade que você coloca todo mundo sobre o teu. Sobre a tua referência, né? E aí, esse medo de abandono, ele vai diminuindo, entende? Mesmo dizendo não, ainda assim, a gente pode se conectar muito com as pessoas. Mas estando conectados com a gente, né? E às vezes, também, você fala ou não, ou você demite. Mas as pessoas continuam também. Não muda nada em relação ao gostar de você, né? As pessoas continuam gostando de você. Eu fui demitida uma vez. E quando eu fui demitida, a minha chefe, na época, ela foi tão incrível. Eu tenho um carinho enorme por ela. Porque ela guardou minhas coisas. Ela me ajudou a arrumar as coisas. Ela me levou para os departamentos onde eu tinha que conversar. Então, eu senti o quanto ela estava realmente chateada de fazer aquilo. E isso é uma calenta, né? Verdade. Viram? Vou apertar um pouquinho mais essa mulher, hein? Muita coisa para tirar dela. Sabe tudo. Doutor Paulo Branco, médico proctologista. Ele está no meu canal de vídeos. Proctologista, doutor Paulo Branco. Muitos vídeos para você ver. São diversos temas. Siga de atualização para receber os novos vídeos. Produção semanal de 15 a 20 vídeos. Quer ver conteúdo escrito em muitas fotos? Mais de mil fotos. E mais de 250 artigos inscritos. Vai no meu site, doutorpaulobranco.com.br. Reis sociais, Facebook, Instagram. Arroba Proctologista. E lá no Instagram. Muito vídeo bacana para você ver também. Primeiro vídeo do Sérgio. Segura aí. Vamos para o segundo vídeo. Tá bom? Um abraço.